Uma paróquia de Curitiba está com uma programação toda abençoada e muito especial para conscientizar a comunidade e ajudar quem precisa. Vamos conhecer? O movimento SOS Combate a Fome preparou várias atividades para tratar do setembro amarelo com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Devido à urgência dessa realidade e com o objetivo de abordar a importância da saúde mental. O girassol foi escolhido para ser o símbolo da campanha, porque ele acompanha a luz do sol, sempre está direcionado para ele e nos faz um pedido para que sejamos luz no mundo. Nós intensificamos o trabalho do setembro amarelo, para ser a igreja, ser o sinal, o sacramento que vem em socorro das pessoas que passam essa situação de vulnerabilidade, situação de tristeza, depressão e até perdendo o sentido e o valor da vida. Não podemos fechar os olhos nem tampar os ouvidos para esse mal. Por isso o tema escolhido é a vida é a melhor escolha e inclui todos para que saibam reconhecer quando é necessário a ajuda. Nós trabalhamos com os pais, por exemplo, os sinais que despertam às vezes para o caso, quando um jovem, um adolescente, uma criança começa a se isolar, ficar triste. Então temos um trabalho com os pais, com as mães, com os educadores também, outro trabalho, nós estamos tendo um trabalho com os professores da região, das escolas públicas, para que prestem atenção nos sinais, isolamento, sinal de tristeza, falta de simpatia que está acontecendo, ou seja, tudo isso mostra que a pessoa está perdendo o sentido da vida, seja adolescente, seja criança, seja o adulto. E a família é um quadro especial que nós temos atenção, até visitas nas famílias, para que possa prestar atenção nos sinais de possíveis pessoas que vão atentar contra a própria vida. A programação é durante todo o mês de setembro, com palestras, atendimentos e muitas outras atividades. Nós preparamos desde a abertura, tivemos uma caminhada envolvendo muitos jovens aqui da Vila Torres, envolvemos os médicos, cinco médicos participaram da caminhada e nós da igreja aqui puxamos essa caminhada, fazendo abertura para que a sociedade acorde também com a questão da saúde mental, é importante para nós, ou seja, quando a gente não cuida da saúde mental, temos a desvalorização da vida. E aí nós lançamos toda uma campanha com camisetas, com cartazes, com faixas, falando da importância da vida, cuidar da vida, o carinho dos pais para com os filhos, filhos com os pais. E agora seguimos uma programação, todas as semanas temos atividades, desde visitas às escolas, temos quatro colégios públicos na região, colégios particulares. Somos indo nas escolas, juntamente com nossos seminaristas, falando da importância da prevenção, da saúde mental, caminhando também na casa das pessoas e fazendo atividades também na nossa igreja, na nossa capela. Isso tem envolvido, trazido muitas pessoas juntas, para que possamos então cuidar das pessoas que sofrem muitas vezes com saúde mental. E nós, pessoas de fé, precisamos estar abertos para debater o tema. Nós acreditamos como igreja que tem que levar essa palavra de salvação, vida de oração, a catequese, tudo isso é importante para nós. Mas também cuidar das pessoas, especialmente as mais vulneráveis, desde o combate à fome, a busca de emprego. E agora também, o que percebemos, Daiane, um aumento aqui no Brasil, é assustador os números. Os números são assustadores de pessoas que tentaram suicídio ou que cometeram suicídio, em todas as classes sociais. Porque a gente, às vezes, pensa que é apenas a classe mais alta que tem o suicídio, pessoas estudadas. Mas nas classes populares, encontramos profundamente também pessoas que tentaram, e nós, como padres, somos chamados para acompanhar essas famílias. E é possível ajudar. As pessoas podem vir até a nossa capela, a nossa sede, aqui onde é o SOS Vila Torres, é dar o nome, não importa a profissão, educadores, advogados, ou donos de casa, pessoas que trabalham, às vezes, no comércio. E porque temos várias atividades, que são, por exemplo, dia próximo, dia 14, dia 23, vamos ter o dia inteiro atividades aqui na nossa sede do Projetos. com crianças, adolescentes, com mulheres, vamos cortar cabelo das pessoas também, eu tenho corte gratuito de cabelo. Então, são atividades que trazem as pessoas junto. E precisamos, então, de voluntários para esses trabalhos.